Bom dia pessoal, sou na Monarim, continuando cultura, na terceira pega de boi, na fazenda do conceito do Seito Faia, organização tirando o rádio de Ismael. Bom dia pessoal, é o gato que vai ser solto daqui a pouco, aqui é o gato que vai ser solto daqui a pouco pessoal, aqui é o gato que vai ser solto daqui a pouco. Uma hora da tarde, às 13 horas é a solta do gato, observa aí ó. Tá o show de carrinho amanhador, Rivaldo. É esse show que sua gente me procura. É isso aí, aqui é, pega tudo o meu amigo Irã, onde Irã vem além ó. Aqui é o bar, a bilheteria fecha. Aqui é o bar, o pessoal cobra as fechas. Aqui é a cozinha, aqui é onde a gente está assando as carnes. Aqui está Lurdinha assando as carnes, minha prima, Lurdinha, Valdinha. Aqui é o barro, aí. Também logo faz pega de bois também no sítio, viagem no acarraçada aí ó. Acarraçada aí pessoal. e a parte das barragas pessoal barragas para vender caldo, caldinho suco, lancha o tipo de lancha, suco, caldinho estão arrumando ainda mais tarde na festa a parte da tarde e da noite tem muitos lanches aqui leva aí, minha amiga Edna do caldo Edna do caldinho e aí Edna, tem caldo de que? tem caldinho de chá tá bom, vai querendo comprar caldo aqui, procura minha amiga Edna aqui tem caldo de chá hoje de chá, de camarão não sei, só de chá, né? tá bom, valeu aí tem roxinha, cachorro, quente, pastel dá certo tá bom, valeu vai ter que procurar minha amiga Edna aqui para comprar lanche caldo de chá já está aqui vendendo na peca de boia aqui na faena do conceito para me virar ali tem outra barraca, pastel vela os filiões que chegariam a mais de 10 mil daqueles que terão ajuda de 150 reais isso aí, Fernanda oi Fernanda oi Fernanda aqui a Fernanda 50% carrinho agora alguns agrodacete também vamos colocar o Raquel Raquel o Raquel aqui, Claviano de Verde Guarabideia vou colocar os R's dali ó R'ah r'ah v's v's r'ah 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 Amigo, faça a criatura Acompanha a criatura Música Música Bora Joyce Alô Joyce Alô Joyce Alô Joyce Atenção Meu amigo pancadão aí Olha o Paredão Algonzações divertentes E o Raqueiro Raiz Siqueirinha do Piseiro Bora mano Acompanha aí tudo pelo Youtube As pecas de boia que é da nossa região Tá aí com o nosso amigo Mano Amigo Fazendo a cobertura aí Todos os eventos da nossa cidade de custódia Mano Amigo Música 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 Puxa o foco do sofaneiro Pra vaqueira ma dançar Comigo não tem boquinha Que nós volta pra quebrar Puxa o foco do perival Pra vaqueira ma dançar Comigo não tem boquinha Que nós volta pra quebrar Puxa o foco do sofaneiro Puxa o foco do sofaneiro Comigo não tem demora Puxa o foco do sofaneiro Puxa o foco do sofaneiro Comigo não tem demora Puxa o foco do sofaneiro 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 Fica a gente não vê em cima não Vai, ó É isso aí, ó Eu acho que vai ser solto daqui a pouco Uma hora da tarde, treze horas aqui, né Aqui no mato, da fazenda do conselho Do meu amigo Irã E do meu amigo Ismael, aí, ó Vai, o galho Daqui a pouco, o galho vai ser solto A maioria do galho é de quinhentos reais, ó Quinhentos reais, quinhentos reais, ó Quinhentos reais É isso aí, que eu ando a manhã me divulgando cultura É isso aí, vaqueirão E aí, Ismael Aqui o alunador da festa, Ismael O que você acha dessa festa A importância aí da festa pra você, do evento É, é isso aí Convidando a vaqueira Maí de custar a região, né Você é a terceira, né, Ismael É, a terceira Pronto É 12 boi de quinhentos, né Pronto É uma hora a solta do gado, né Pronto Pronto Isso aí, quer dar mais alguma explicação Tá bom, valeu Ó, Ismael aí, organização Meu amigo Ismael Irã do Rádio Aqui no Fazendo bom conselho Sítio, vale a custódia de Pernambuco Valeu aí, Ismael Muito obrigado A vaqueira Maí, ó Ó a turma do Carvalho aí, ó Ó a turma do Carvalho aí, ó É, é A turma do Carvalho aí, ó Ó a turma do Carvalho aí, ó Abra aí, ó Abra aí, doutor Ó a tatuada aí Não sei não Tá não 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 Ô, tá Abre aí A porteira Por favor Pra lá A turma do Carvalho aí Oi, pessoal, ó A parte no bal O pessoal comprando Comprando a ficha vem para a bebida aqui no bar, comprando as fichas eu sou redondo é rico comprando as fichas para a bebida comprar a bebida vem aqui no bar compra a ficha e pega ali na frente do outro lado, pega do outro lado ali pega a ficha aqui e paga e pega aqui ao lado e pega aqui pessoal a bebida pega a bebida e pega aqui ó que é as entregas das bebidas é isso aí olha o meu amigo divulgando a cultura olha o parceiro aí eu vou mandar uma foto abaixo aqui para o meu amigo ali o locutor André Plancadão e André Santos e Raquel Moura dois cantores ótimos cantores quer contratar para a festa aí contrato Raquel Moura e André e José Santos olha pessoal olha a parte estão assando as carnes aí olha o Valdinho foi assando as carnes aí Valdinho assando as carnes mais mas Valdinho Kelvin assando as carnes aqui carne assada estou procurando o Valdinho aqui é isso aí pessoal é isso aí pessoal está mandando a vida divulgando a cultura olha o Valdinho o Valdinho Zé Rio daí e os pega ou não pega? pega se Deus quiser você é dos primeiros que pega aí ó Ritinha é é isso aí é Ritinha filho do saldo do Pompeio é isso aí ó é isso aí pessoal quem é novo se inscreva no canal compartilha os vídeos para fortalecer o canal para divulgar deixa o joinha que é muito importante e compartilha os vídeos se inscreva no canal pessoal que isso é cultura para ajudar o canal que isso aí é cultura divulgando nossa cidade nossas culturas de cultura de Pernambuco para o mundo vem aí a segunda pega de Boi do Mato não sei que o Cacique da Boa Vista nesse dia vinte e três e vinte e quatro de fevereiro viu nosso Vaqueiro vai João Jonas o Valdo Mudo ali ó que eu mandei um abraço pra ele ali toda a Vagrama o Valdo Mudo a inspeção do Vaqueiro tem 100 reais particular vinte mulher só paga dez reais não é mãe não é Val e aí Val mais cinco Bois quinhentos mais dez Bois quinhentos mais dez Bois quinhentos prémiação aí oito mil reais em prémio oi show siga por conta de Madu Vaqueiro isso aí pessoal Siqueirinha do Piseiro e Alã Vaqueiro não perca inscreva-se no canal com patrocininho para fortalecer o canal daqui a pouco eu vou fazer o vídeo na na solta dos Bois aqui daqui a pouco a uma data forte abraço obrigado até o próximo vídeo e aí